Ele vai ter o tempo, ele vai dar o tempo da vida dele para ajudar outras pessoas que estão necessitadas, tá bom? E é daqui que nós levantamos os futuros pastores, futuros esposos de pastores e futuro até bispo da igreja, porque na igreja universal tudo conversa na igreja, na igreja nós não trazemos outros pastores de outros lugares, conversa na igreja, nasce na igreja universal, tudo é da igreja universal, amém pessoal? Então, eu pergunto a você, você tem algo contra algum desses que estão aqui? Não? Ou fale agora, ou evite o comentário. Então, eu gostaria que, por gentileza, você estendesse as suas mãos, há só uma ressalva, que se você tem essa vontade de servir mais, não é bem assim, mas se você tem essa vontade, dos públicos, não quer dizer que você vai ser obreiro, nós vamos entrevistar, nós vamos lhe orientar, de uma forma que você tenha todo esclarecimento em relação a como ser o obreiro da carne de Deus. E você que é obreiro, você que é obreiro, e diz assim, ah, pastor, é nisso, não é mais caminho? Eles estão aí, para passar a frente. Então, pega aqui, amém? Esteve a mão para cá. Segundo nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus de Nazareth, nós apresentamos este homem e mulheres que estão aqui no teu altar, que vão fazer parte do teu Exército. Exércitos que vão machar contra as forças do inferno. Então, que o Senhor venha, meu Deus querido, guardá-los, protegê-los, dá força a cada um deles. Eu sei que a luta e a jornada é muito grande, mas se permanecer na Palavra, se ficar na Palavra, se obedecer a Palavra, então, com certeza, vão permanecer até o fim. Meu Deus, leva o teu povo para cada segurança. E o meu Deus te abençoe e te guarde, meu Deus, guarde-me segurando, não somente você, mas toda a sua família, e te dê o melhor final de semana, o melhor domingo de toda a sua vida. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço, bom Deus, gente! Aplausos Aplausos